Olá, seja muito bem-vindo à Lolita TV. Gente, eu tô me sentindo uma drag com esse resenho, amém. Hoje eu vim resenhar pra vocês a paleta Tick Play da Ruby Rose. Ela é essa paleta de contorno, blush e iluminador. Vem seis cores, vou mostrar pra vocês. Gente, eu sou apaixonada por esse blush aí de cima, que é o Borrô. E, gente, ele é muito lindo. Nem sei o que dizer. Claro que ele tem esse brilho, mas esse brilho é só na primeira camada. Depois que sair, vai ficar apenas o blush normal. Eu vou fazer a aplicação com vocês. E os tons que eu tenho usado de contorno, eu misturo esse com esse daqui. Porque, não sei, eu só gosto de misturar. Então, vamos lá. Eu achei que eles esfarelam um pouco, se vocês observarem aqui, ó. Já tá tudo esfarelado aqui em volta. Mas não é uma coisa assim, que uma assoprada não limpa. Então, tudo bem. Eu achei as cores super pigmentadas. Vocês viram que é só um pouquinho que eu já usei, ele já apareceu. E eu acho essa cor linda. Eu acho que ele fica um contorno mais natural, assim. Não fica aquela coisa, tipo, tão marcada ou com uma cor que não é de contorno, uma cor muito quente. Eu acho que isso não acontece com essa paleta. Então, eu gosto muito do efeito que ela dá no contorno. Fora que eu também acho ela super fácil de esfumar. Vocês viram aqui que eu tô passando sem preocupação. E o efeito dela tá ficando bem legal. Eu também gosto de passar aqui na mandíbula. Como é que eu faço pra passar no nariz, gente? Eu pego o contorno mesmo. Eu amasso, assim, ó, o pincel. Tá vendo? O pincel é assim. Eu amasso ele pra ele ficar bem fininho. Coisa aqui no contorno. E passo aqui no nariz. Tá marcado? Tá marcado, mas a gente já conserta. Se for necessário, eu pego meu pincel de pó e dou uma esfumada com ele pra ficar um contorno bem legal. Essa paleta não tem o meu tom de blush favorito, que é o Coral. Eu acho esse daqui muito rosado. E esse daqui, ele é um tom, assim, mais... Ele é um tom mais pro roxo. Ele é um blush bonito também, mas não são as minhas cores preferidas. Hoje eu vou usar o Borro com vocês. Ele tem esse brilho, mas como eu falei, olha, ele é só na primeira camada. O meu já tá saindo, porque eu já experimentei a paleta. E aí ele fica só o rosadinho mesmo. E tem que ir com um pouco de cuidado pra não ficar parecendo o mozo, né? Vocês estão sabendo. Eu acho esse blush muito bonito. Mesmo não sendo a minha cor preferida, ele é muito bonito. Como eu acho que ele tem muito pigmento, eu acabo aí também dando uma esfumada nele com o meu pincelzinho de... De pó, esse aqui. Pra ele dar mais uma cor de saúde mesmo. Eu não gosto de blush marcado, independente da cor. Eu acho que o blush, ele é pra dar um ar de saúde. Ele é pra dar uma cor pro rosto, mas não é pra parecer uma chinelada. Eu não gosto de blush marcado. O contorno marcado, eu até gosto. Agora o blush, não. Essa paleta vem com um tom de iluminador, que é esse daqui, que é o Copacabana. Que eu achei ele maravilhoso. Gente, que iluminador é esse? Vou até passar aqui com o meu pincel de sereia, porque esse merece um pincel de sereia. E ele é muito brilhante. Vamos lá. Olha isso, se não é a coisa mais linda. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa paleta. Se você já usou. O preço que você pagou. O preço que eu paguei, eu não lembro. Eu acho que foi em média de 25 reais. Eu vou pôr aqui na tela. Se for muito fora, me perdoem, mas eu realmente não lembro. E ela não tá mais com a etiqueta. Então, eu vou pôr o preço aqui. Me contem o preço que vocês pagaram. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Só clicar aqui que você vai estar inscrito. Assista o vídeo das recomendações. E me siga nas redes sociais. Lá eu sempre posto as novidades primeiro, principalmente no Instagram. Um beijo e até mais.